Rol da ANS é taxativo, com possibilidades de cobertura de procedimentos não previstos na lista, decide o Superior Tribunal de Justiça. A segunda sessão entendeu que, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecidos pela Agência Nacional de Saúde, a ANS, é taxativo, não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. Mas o colegiado fixou parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos no rol. Por maioria de votos, foram definidas as seguintes teses. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo. Que a operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol. E também que é possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para cobertura de procedimento extra-rol. Foi definido ainda que, não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver a cobertura do tratamento indicado, desde que tenha eficácia comprovada, recomendação de órgãos nacionais e internacionais, entre outras exceções. O relator, ministro Luiz Felipe Salomão, pontuou que a lista da ANS é elaborada com base em profundo estudo técnico, sendo vedado ao judiciário, de forma discricionária, substituir a administração no exercício de sua função regulatória. Para o magistrado, o modelo de saúde suplementar adotado pela legislação brasileira é de um rol taxativo mínimo, devendo o consumidor ser esclarecido dessa limitação em todas as fases da contratação e da execução dos serviços, para assim decidir entre as opções disponíveis no mercado. Mas o ministro apontou que essa posição não deve ser considerada absoluta e que a atividade administrativa regulatória é sujeita ao controle do judiciário, a quem compete combater eventuais abusos, arbitrariedades e ilegalidades no setor. Legenda Adriana Zanotto